Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos aprender a fazer esse novo modelinho de sapatinho de crochê, muito fácil de fazer. Onde nós vamos criar um sapatinho a partir de um square de crochê, bem tranquilo de fazer, vou mostrar bem certinho o passo a passo para vocês. E eu fiquei encantada com esse resultado, fica muito bonito mesmo e nós podemos utilizar tanto para meninas quanto para meninos. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. A lista de material que eu vou utilizar nesse vídeo, vou deixar também por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Para nós começarmos então esse modelo, nós vamos fazer aqui o anel mágico dessa forma. Puxando aqui uma laçada e fazendo uma corrente. Vocês podem fazer o anel mágico da forma que vocês preferirem. Dentro desse espaço vamos trabalhar um ponto baixo e duas correntes. Voltamos e fazemos mais um ponto alto, tá? Esse ponto baixo com as duas correntes equivalem a um ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e fazemos mais um ponto alto. Agora trabalhamos aqui duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos três pontos altos novamente. Duas correntes e fazemos três pontos altos. Duas correntes e mais um grupo de três pontos altos. Vamos ficar com quatro grupos de três pontos altos nessa primeira carreira. Dessa forma. Para finalizar a carreira, nós vamos agora puxar o fio do nosso anel mágico, fechando bem. Depois nós escondemos esse fio aqui atrás, fazemos um nó e podemos cortá-lo. Para finalizar aqui então, nós não vamos fazer duas correntes. Vamos fazer uma laçada. Temos aqui o ponto baixo, a primeira e a segunda corrente. Na segunda corrente, nós vamos trabalhar meio ponto alto, dessa forma. Nesse espaço, bem aqui no canto do trabalho, nós vamos trazer uma laçada e vamos fazer ponto baixo e duas correntes. Voltamos e trabalhamos aqui mais dois pontos altos. Duas correntes, no mesmo espaço, nós fazemos mais três pontos altos, formando um leque. Fazemos agora uma corrente de separação, laçamos a agulha, no próximo espaço, nós vamos trabalhar o leque novamente. Fazendo aqui três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente e vamos repetir o leque nesses dois últimos espaços também. Chegando no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim, ficamos com quatro cantos aqui. Não vamos fazer uma corrente de separação para finalizar. Vamos vir na segunda corrente, depois do ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Dentro desse espaço, nós colocamos a agulha bem aqui no canto e vamos fazer ponto baixo e duas correntes, que servem como o primeiro ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos mais dois pontos, ficando com três. Uma corrente de separação, laçamos a agulha e nesses espaços do canto do trabalho, sempre vamos trabalhar fazendo o leque. Uma corrente e nesses intervalos entre os leques, nós sempre vamos trabalhar três pontos altos. Uma corrente e repetimos assim até o final da carreira. Nos cantos, nós fazemos os leques e aqui no meio, nós trabalhamos os três pontos altos como fizemos aqui. Chegando aqui no final da nossa carreira, que é a terceira carreira, eu vou trabalhar aqui uma corrente. Temos aqui o ponto baixo, a primeira e a segunda corrente. Na segunda corrente, nós vamos pegar de trás para frente. E vamos trazer aqui para trás essa laçada. Fazemos duas correntes, podemos cortar esse fio, esconder aqui entre os pontos, tá? Depois cortamos o excesso. Nós ficamos com aproximadamente oito centímetros de largura aqui o nosso quadrado, tá? Oito centímetros por oito centímetros. Terminando então o nosso quadrado, a primeira parte, nós vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçar a nossa agulha. E agora nós vamos trabalhar na parte de trás do nosso quadrado. Então, aqui nós trabalhamos todas as carreiras do lado direito e agora nós vamos trabalhar no lado avesso da nossa peça. E nós podemos começar em qualquer um dos cantos do nosso trabalho. Então, bem aqui ao lado desse ponto alto, nós vamos colocar a agulha e trabalhar aqui dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, nós trabalhamos ponto alto. E assim nós vamos seguir fazendo ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no canto, nós vamos trabalhar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar, formando aqui um leque. E continuamos trabalhando ponto alto em cada ponto de base. Chegando nesse canto aqui, nós vamos fazer apenas dois pontos altos como nós fizemos aqui. Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar apenas metade do nosso quadradinho. Chegando aqui no canto do trabalho, nós fizemos os dois pontos altos, deixamos dois lados iguais. Já cortei esse fio, vamos fazer agora uma corrente. Dessa forma. E puxamos o fio. Agora, nós vamos pegar essa outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçamos a agulha e vamos sempre trabalhar desse lado aqui, que é o lado avesso desse quadradinho, tá? Então, nós voltamos nesse primeiro ponto alto, aproveitando pra ir escondendo esse fio de base. Colocamos a agulha nesse primeiro ponto e fazemos ponto alto. E agora, vamos repetir ponto sobre ponto. Chegando aqui, nós vamos repetir exatamente o que fizemos aqui embaixo, o nosso leque. Trabalhamos até esses dois pontos altos aqui. Ao final desta carreira, nós fazemos uma corrente, cortamos o fio, podemos puxar. Vamos trocar a cor novamente, pegando essa cor e trabalhamos aqui em cima, repetindo exatamente o que fizemos nas carreiras anteriores. Nós vamos intercalando essas duas cores por mais algumas carreiras aqui. E eu já trago pra mostrar pra vocês quantos centímetros ficou. Fiz aqui, então, todas as carreiras da segunda parte do nosso trabalho, ficando assim. assim, nós temos aqui, aproximadamente, dezesseis centímetros de diâmetro, tá? Dessa ponta até essa outra, nós temos aqui dezesseis centímetros aproximadamente. Quem quiser fazer maior o sapatinho, pra outros tamanhos, é só aumentar o número de carreiras, tá? Então, nessa segunda parte, nós ficamos aqui com cinco carreiras intercaladas. Agora, eu peguei um pedaço de fio dessa última cor que eu utilizei, tá? E vamos começar, então, a nossa costura. Para começarmos, então, a costura, nós vamos virar o sapatinho aqui com essa parte que nós fizemos do lado avesso, tá? Nós vamos virar ela para esse lado. Então, esse lado aqui, nós trabalhamos, que é o lado direito da peça. Nós fizemos todas as carreiras. Então, nós viramos a peça para o lado avesso, dobrando ela no meio dessa forma, com o quadradinho aqui pra cima. E essa parte dos pontos altos para baixo. Dessa forma, tá? Agora, nós não vamos costurar essa parte do quadradinho. Nós vamos começar a nossa costura na segunda carreira, que nós temos depois dessa primeira carreira aqui de pontos altos. Na segunda carreira, nós vamos passar a agulha de um lado para o outro, deixando um pedaço de fio aqui em cima, pra nós irmos finalizando junto com a costura. Então, vamos lá. Fizemos a costura dessa parte, chegando aqui, mais ou menos a um centímetro desse outro lado, nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado o calcanhar aqui do nosso sapatinho. Vamos agora fazer um nó. E vamos continuar a nossa costura. Chegando aqui nesse espaço, onde temos mais ou menos cinco centímetros do final do nosso sapatinho, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos dobrar essa parte aqui para o meio, tá? Dessa forma aqui. Vamos passar a agulha bem aqui no meio, onde temos essa parte do nosso leque, puxando bem o fio. E agora, nós vamos passar mais uma vez, de um lado para o outro nessa parte, pra deixar bem preso. Agora, nessa parte aqui, nós vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague por entre os pontos, até chegar ali pro outro lado. Vamos puxar bem essa parte aqui, fazemos um nó. E agora, nós vamos começar a passar nesse outro lado aqui. Então, nós tínhamos duas pontas, fizemos esse lado, e agora vamos fazer esse outro. Então, passamos a agulha por entre os pontos, fazendo um zigue-zague. Chegando aqui no meio, de novo, nós vamos puxar bem esse fio. Fazemos um nó, ou mais de um, para deixar bem preso, e não se soltar essa parte. Os nós podem ser aleatórios, tá? Depois, nós escondemos esse fio por entre os pontos, apenas passando a agulha aqui. E podemos cortá-lo. Terminando, então, a costura de toda a parte da solinha, nós vamos virar o nosso sapatinho para o lado direito. Podemos adaptar ao pezinho do bebê, ajustando bem aqui. A solinha fica dessa forma, se adapta super bem ao pezinho. Vamos dobrar essa parte de cima, para ficar um desenho diferente aqui no nosso sapatinho. Adaptamos, e podemos também enfeitar aqui, se nós desejarmos. Depois de virar o sapatinho para o lado direito, nós dobramos bem aqui em cima. Eu colei essa flor para fazer um enfeite, mas vocês podem colar uma pérola, ou deixar sem nada, que também vai ficar muito bonito. O nosso sapatinho fica assim, com esse desenho. A parte de baixo se adapta super bem ao pezinho do bebê, como eu já havia mostrado para vocês, tá? Temos aqui todo o detalhe dessa parte de cima do nosso quadradinho, que deixa o nosso trabalho muito bonito. E muito diferente também. É um sapatinho que se adapta muito bem ao pezinho do bebê. Nós podemos fazer de várias cores, também de vários tamanhos. Eu espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!